Oi, 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 pandinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox Mining Simulator, e sim, gente, vocês devem estar, tipo, meu Deus do céu, Natasha, você tem 10 milhões de coins, é porque esse jogo, gente, eu sou, eu sou muito viciada nesse jogo, que, tipo, eu fiquei horas jogando esse jogo, então, vocês podem perceber que eu estou bem rica aqui, mas eu quero minerar mais ainda, porque eu ainda não estou satisfeita, e pessoal, hoje eu quero ver o buraco mais fundo que a gente consegue cavar aqui no Mining Simulator, e os minérios, as coisas mais caras que a gente vai achar aqui de baixo, então já deixa o seu like, pandástico, e bora aqui começar a minerar com a minha tesoura, sim, eu vou minerar com uma tesoura, gente, isso pode ser um tanto que estranho, cadê a minha tesoura? Minha tesoura está sumida? Calma aí, cadê a minha tesoura? Aqui, ó, gente, minha tesoura, minha tesoura de florzinhas, então vamos descer aqui em 3, 2, não, vamos descer aqui em 3, 2, 1 e... Bora lá, gente! Vamos descendo, calma, faltou aquela música lá, somos dinos cavando, somos dinos cavando, pera, eu sou um panda, E chegamos na Nutella, é o quê? Essa música eu fiz quando eu gravei o Tesour Simul... Tesoury Hunt Simulator, que é quase igual, é, quase igual, depende, só que aqui eles são baús que a gente tem que quebrar, e aqui a gente tem vários tipos de minérios, Que tem vários tipos de valores, então vamos descer aqui, eu tenho, eu já catei aqui 4, 5 mil blocos, 6 mil blocos, gente, nós estamos aqui na camada, na camada, é rosa, vamos dizer que é rosa, Eu quero chegar na camada que é azul, gente, azul, que daí quanto mais pra baixo a gente vai, mais coisa cara vai ter, porém fica mais difícil de minerar aqui, porque é bem demoradinho, mas vamos lá, gente, Tá todo mundo caindo aqui, todos os mundos reunidos, e bora lá, olha aqui, eu já ganhei uma coisa ali que era cara, aqui já começa a ficar tudo caro, gente, por exemplo, deixa eu ver uma coisa aqui, Aqui, chegamos na camada roxa, eu acho que é depois dessa que tem a camada azul, ó, essa aqui custa 3 mil, gente, 3 mil, e vamos lá pra baixo, vamos descendo aqui, Aqui, vamos lá, vamos lá, descendo, 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 nossa, ganhei 42 mil coins, tinha um baú ali, vamos lá, gente, ainda não acabou, ainda estamos, não estamos muito pra baixo, vamos lá, Meu Deus, aqui, camada azul, gente, que eu saiba, tem mais uma camada abaixo dela, mas vamos só mais um pouquinho pra baixo, né, porque daí vai ter coisa mais legal lá pra baixo, gente, Vamos lá, tem cheio de escrito aqui caindo junto comigo, tururu, 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 acho que aqui já tá bom, eu não sei, vamos um pouquinho mais pra baixo, gente, pra ver o que que tem, Que eu não sei se tem, ah, tem a camada rosa, é a camada rosa que tem aqui, é, aqui tem mais coisas ainda, gente, vamos um pouquinho aqui, só que fica, Eu vou esperar minha mochila ficar full, que vai ficar full aqui em alguns segundos, 3, 2, 1, pronto, tá full, ó, nossa, deu 400 mil coins, só de a gente descer ali pra baixo, Então, é, qual que é o nosso buraco, é esse aqui, né, gente, uou, meu Deus do céu, que loucura, descendo, nossa, a gente tá muito pra, no fundo, aqui, deixa eu pegar esse aqui, Acho que algumas inscritas não vão conseguir pegar as coisas ainda, porque aqui em baixo, precisa ter umas ferramentas mais avançadas, explodiu, Ó, vamos ver o que que é isso aqui, isso aqui tem uma lava verde, ó, olha, gente, custa muito, custa muito, e eu quero comprar, eu quero ganhar, eu tenho que tá com 16 milhões, Porque eu quero comprar uma ferramenta que é muito poderosa, gente, vocês não tem ideia, tá, vamos pegar esse aqui, olha, tem muita coisa aqui, deixa eu explodir, Olha, gente, Legendary Stone, vale ser 200 mil, meu Deus, ajuda muito isso, vamos aqui, tem vários tipos de minério, gente, é muito minério, muito minério, muito minério, E o legal que é só uma tesoura que eu tô, né, tesoura, elas tão com o tipo manchado e não tão conseguindo, e eu com uma tesoura, tô aqui conseguindo cavar tudo, Bora lá, bora lá, bora lá, aqui, vamos ver, aqui tem mais outra coisa pra baixo, vamos quebrar esse aqui, Vamos, gente, explodir, 3, 2, 1 e, olha, explodou, já acabam, já acabam, tudo, aí, bora aqui, deixa eu ver aqui, essa aqui, deixa eu ver quanto vale essa, mil, essa aqui vale 15 mil, 15 mil, 2 mil, essa aqui vale 6 mil, diamante, é um diamante, gente, vamos ver, Tomara que já dê de a gente comprar a nossa, a próxima coisa que eu quero comprar aqui, porque é 16 milhões, né, eu não sei se eu vou conseguir, cadê, eu não sei porque eu tô subindo aqui, Acho que já rapamos tudo que tem aqui, deixa eu ver pra cá, pra cá, pra cá, aqui ó, em cima, tem que cuidar o que tem em cima, que às vezes coisa tá aí na nossa cabeça e a gente não vê, Vamos, vamos explodir aqui, 3, 2, 1 e, olha, explodou, tchacarum, tchacarum, vamos ver aqui, 10 mil, gente, é diamante, é diamante, vamos ver aqui, pra cá, ai, socorro, socorro, onde é que tem, não veio muita coisa dessa vez, não veio, é, vamos ter que explodir mais uma vez, gente, Olha, explosão, tchacarum, tchacarum, melhor musiquinha, ok, cadê, não tem nada aqui, vamos cavar um pouquinho pra baixo, pra ver se não aparece nada, tá difícil aqui, gente, tá difícil de achar essa, Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, olha que bonito, gente, é azul, é azul, azul, azulzinho, 180 mil coins, gente, meu senhor amado, é mais que a quantidade de inscritos do canal, Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer, aqui, esse aqui, urânio, urânio, o nome do minério, aqui, chegamos na coisa amarela, vamos explodir aqui, gente, pra ver o que vai dar, Três, explosão, tchacarum, aqui, ó, nossa, aqui tem várias coisas, gente, vamos rapar tudo, nossa, tem muita coisa, gente, socorro, tem umas explosão que vale a pena, Porque dá muito, muita coisa aqui pra gente pegar, aqui, eu sou ultra geros miner, sou uma ótima mineradora, porque eu sou mineira, é o que? Piada ruim, eu sei, ah, aqui, ai, eu tô muito longe, deixa eu pegar essa aqui, vamos lá, querem que eu exploda de novo, eu tô me sentindo um creeper aqui, gente, tô me sentindo um creeper, Explosão, tchacabum, ok, quanto é que custa essa aqui? Mil, é, não era muito, olha que bonito, gente, esse aqui é preto, preto, vale 10 mil, 10 mil, é, 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 é bastante, é bastante, é bastante, vamos descer aqui, nossa, é muito bloco, 3, 2, 1, 3, 2, 1, descendo, descendo, eu vou ficar full, minha mochila vai ficar full, ae, 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 1 milhão, gente, deu 1 milhão de dinheiro aqui, gente, Deixa eu ver aqui quanto é que é mesmo que eu quero comprar, é tols, 3 milhões, 5 milhões, 8 milhões, que é 15 milhões, gente, esse aqui que eu quero, não, não é esse aqui não, pera, é esse aqui, ó, 15 milhões, falta 3 milhões exatamente pra eu poder comprar ele, Então, pessoal, eu vou dar um pause aqui pra até a gente juntar essa quantidade e eu já volto com vocês Pessoal, consegui aqui já 16 milhões de coins e agora eu vou comprar aqui a ferramenta que é a mais cara do jogo, gente, calma que eu tô no lugar errado Vamos aqui em tols, ó, gente, aqui é a mais cara, deixa eu ver, essa aqui é cara, essa aqui é a mais cara, porém essa aqui é de robux, mas a mais cara do jogo de coins É essa aqui, a ultra high gun, que, gente, olha isso aqui, é 15 milhões e eu vou comprar ela em 3, 2, 1 e comprei, gente, ai meu Deus do céu E eu vou aproveitar que eu tô aqui, eu vou comprar aqui uma caixa de hertz também pra ver o que que eu ganho Não, eu vou, é, eu vou comprar de hertz, não, 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 é backpacks, é hertz que eu quero Ah, porque, deixa eu vir aqui, cosméticos, hertz, aqui, vou comprar essa aqui de 1 milhão mesmo Tá, e agora eu vou vir aqui no meu inventário, em hertz, não, pera, é, crates, aqui, ó Vamos, gente, vamos ver aqui primeiro o que que a gente vai ganhar, eu quero, eu quero uma coisa legal O que que é isso? O que que eu ganhei? Eu não sei, eu não consigo ver O que que é isso? Ah, tá, é uma coisa de bandido, uma coisa de bandido pra eu botar na cara Olha como eu sou bandido, meu Deus, eu tô com coisa na minha cabeça aqui, mas ok E pessoal, vamos aqui, antes de a gente terminar o vídeo, testar, claro, essa aqui, essa aqui que é a coisa mais Gente, olha isso aqui, é a mais cara de todo jogo, olha isso aqui, olha que bonita que ela é, gente, é muito bonita Então eu vou cavar aqui pra ver quanto tempo que demora pra chegar lá embaixo com essa aqui Vamos lá, vamos lá, gente, é muito rápido, é muito rápido Meu Deus do céu, gente, é muito rápido Ela vai, ela vai, tipo, muito rápido Vocês lembram daquela outra que eu tava? Ela demorava um pouquinho Essa aqui tá indo bem, bem rápido Olha, a gente já tá quase chegando aqui nas camadas Que camada que é agora, depois da preta? Eu não sei se assim é a vermelha, depois vem a rosa e depois vem a azul, né, gente? Meu Deus, olha que rápido, olha que todo mundo caindo Meu Deus, gente, é muito rápida E, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe o seu super like pandático Se inscreva aqui no canal, compartilhe pra seus amigos É isso, um beijão a todos e fui!